Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer experiência no vulcão do copo! Eu quero agradecer a tia Renata, que mora em Brasileiro Horizonte, que fez esse vídeo aqui para eu fazer. Então, primeiro eu vou mostrar os ingredientes. Óleo de cozinha. Água, natural. Um copo de vidro médio, ajuda de maduros, lembre-se disso. Anemina e vitamina C, de laranja. Primeiro a gente vai derramar o óleo. Agora a gente vai adicionar a água. Pronto. Agora a gente vai botar um pouquinho de anemina. Pronto, agora tá bom. Agora a gente vai adicionar a vitamina C. Para ver o que vai virar, galera. Galera, tá ficando feijo embaixo. Em cima, meio laranja. Pessoal, olha que massa! Uhul, isso aqui é. Uhul, pessoal, tá meio verde, meu vitamina, né pai? Tá maravilhoso. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Tá, tipo, traduzindo alguma experiência. Tá vendo gostinhos que aí no baixo. Vulcão, 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 vulcão. Galera, tá maravilhoso! Se inscreve no canal e ative o like! Experiência, 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 experiência. Todas experiências e beijos!